E aí, ela, depois da criançada da África, só poderia ser quem está chegando aí, inclusive ela está com uma pessoa africana, é sim, doutora, ela, é Bárbara Jackson, Bárbara, é com você Bárbara, aí no Pelourinho. Olá, G Santos, estamos aqui no Largo do Pelourinho, na loja da minha amiga Lara, ela que veio diretamente da África para Salvador, está aqui com essa loja linda e maravilhosa, com todos os produtos diretamente da África. Eu vou falar um pouco, né, conversar um pouco com ela, né, sobre os trabalhos dela, né, os colares que eu estou vendo aqui, os vestidos, as blusas, né, as camisas, uma mais linda que a outra, né, tem aqui também os colares, né, os colares, os brincos, os brincos africanos, as máscaras, né, diretamente da África, a chiara, né, o turbante, né, que são 5% algodão, vou falar um pouco com ela. Olá, dona Lara, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de saber um pouco, assim, sobre o seu trabalho, né, sobre as peças lindas e maravilhosas diretamente da África, né, você veio para o lugar certo, que é o Pelourinho, me conte um pouco da sua história. Eu tenho um tecido africano bonito, eu tenho camisa bonito, eu tenho algodão, eu tenho vestido, vários cubantes de amarrar, de chapéu, paixão de cabelo, eu tenho colar, colar da África, qualidade de colar da África, tudo, brinco da África também. Eu tenho vários brinco da África, diafro, diafro, tem diafro bonito, olha aí, gente, colar, puceira, colar bonito, o nome desse, Segui, Segui, o nome do colar, olha, Segui, eu tenho várias, várias puceiras, né, eu tenho várias puceiras, chaveiro, paixão da cabelo, Olha que lindo, muito bonito, muito bonito, ajuda mais. Muito bonito sua loja, viu, aqui então, tem a bolsa, né, que linda, olha, olha que bolsa linda, muito bonita a bolsa, viu, diretamente da África, Olha que lindo, muito bonito, muito bonito mesmo, muito bonito, uma mais linda que a outra. Eu gostaria de saber, assim, pra você deixar o seu contato, né, da loja, pra quem quiser, algum cliente, né, ou turista, vir aqui visitar o Pelourinho, eu gostaria de saber o seu contato, né, qual o seu número de telefone, se você tem o Instagram, você pode estar deixando também, pra poder entrar em contato. O Instagram dela, gente, é esse aqui, ó, ó, amalatecido africanos, segue lá, tá, quiser falar com ela diretamente, fala diretamente pelo direct, né, como você viu, mostrei aqui coisas lindas e maravilhosas, né, coisas diretamente da África, 100% algodão. Dona Lara, desde já agradeço, tá, essa entrevista com a senhora, tá, quero muito te agradecer. E Gê Santos, por aqui eu encerro.